ZYA256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Governo do Estado coloca mais de 2.400 servidores nas ruas para garantir a segurança dos amazonenses neste Réveillon. E na Ponta Negra, bombeiros liberam um show piro musical que vai saudar 2020. Está tudo pronto para as festas de Réveillon em Manaus. Agora há pouco, o Corpo de Bombeiros liberou os fogos de artifício para o show pirotécnico que vai saudar a chegada de 2020. Mais de 21 toneladas de alimentos impróprios para o consumo humano são apreendidos pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Todo produto de origem animal para ser consumido tem que estar com essa certificação sanitária. Então tem que ser verificado o rótulo, nesse rótulo verificar o prazo de validade do produto. Em Parintins, caprichoso e garantido, bailam juntos nas ruas para dar o adeus ao pop da selva. E aqui em Manaus, sepultamento de Arlindo Júnior reúne multidão de amigos e fãs do Levantador de Toadas que revolucionou o Festival dos Bombais. Eu sou Bárbara Mitoso e o Jornal em Tempo deste último dia de 2019 já está no ar. Olá, boa noite. Mais de 21 toneladas de produtos de origem animal foram apreendidas pela DAF neste ano. Garantir a saúde do consumidor é a meta da agência que intensificou as fiscalizações nesta última semana do ano. Para chegar nas prateleiras do supermercado, o processo é longo. Há uma série de procedimentos a serem cumpridos para embalar os alimentos e, no fim, chegar ao consumidor. E para saber se as empresas estão seguindo a legislação, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a DAF, faz um trabalho periódico de fiscalização. Todo produto de origem animal para ser consumido tem que estar com essa certificação sanitária. Então tem que ser verificado o rótulo, nesse rótulo verificar o prazo de validade do produto e, principalmente, se ele tem um produto que é acompanhado pelo Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, Serviço de Inspeção Estadual, que é de responsabilidade da DAF, ou Serviço de Inspeção Municipal. Nesse período, as fiscalizações são intensificadas por conta do aumento das vendas desses alimentos com as festas de fim de ano. O objetivo é combater a venda de alimentos impróprios para o consumo humano. Comerciante que não cumpre com os princípios de segurança alimentar expõe os consumidores a doenças como tuberculose, brucellose, salmonelose e todas podem levar à morte. Esses produtos clandestinos, eles não possuem o serviço de inspeção e, portanto, eles não podem ser comercializados porque eles não passam dentro de uma estrutura regularizada. Desde janeiro deste ano, foram apreendidas mais de 21 toneladas de produtos de origem animal impróprios para o consumo humano. São produtos lácteos, carne, ovos, pescado e quem sai prejudicado é o consumidor. Tem que verificar tudinho, a data de validade, tudo, ver se está tudo ok. Porque, às vezes, eles até enganam na data de validade, né? Eles apagam e colocam outra para enganar a população. Tem que ficar atento no mínimo detalhe? Nos mínimos detalhes. Eu acho um absurdo, né? Porque tem vários órgãos competentes que deveriam fazer fiscalização com relação a isso aí e não acontece, né? Por isso, é importante o consumidor ficar atento na hora de comprar. Os produtos de origem animal devem possuir selo de inspeção que garante a procedência do produto e que ele atende todos os padrões higiênicos sanitários. As festas de fim de ano são marcadas por muita comemoração e fogos de artifício, o que é lindo. Mas é aí que começa a preocupação por parte de quem tem cachorro e gato. Eles precisam de cuidados para evitar o estresse com o barulho dos rojões. Fogos são sinônimo de comemoração, mas para os pets, eles representam medo e estresse. Márcia é dona da Mel, de 10 anos. Ela conta que neste período a preocupação só aumenta. Como ela fica muito agitada, o coração fica muito acelerado. E o meu receio é que venha acontecer alguma coisa pior no caso, né? Até porque a gente sabe que pode acontecer com o susto dos fogos alguma coisa assim pior para eles. Em casa, a Isabelle tem cinco gatos e cinco cachorros e também se preocupa com os animais. Com a queima de fogos, ela busca várias formas de acalmar os pets. Para amenizar, eu coloco música, eu tranco a minha casa todinha, eu ligo o ar-condicionado para ficar bem abafado. E eles se escondem e só aparecem no outro dia, já quando já está calmo. Este médico veterinário ressalta que devido à sensibilidade a ruídos, os animais acabam sofrendo traumas, com risco até de ter uma parada cardíaca e vir a óbito. Cães que chegam a óbito por aumento do batimento cardíaco, né? Tem animais que já sofrem de alguma cardiopatia e aí eles chegam a morrer pelo estresse causado pelos fogos. Com a audição, 30 vezes mais sensível que a audição humana, o estresse causado pelos fogos de artifício dura por horas. O ideal é encontrar formas de fazer o animal se sentir ainda mais protegido. As outras dicas que a gente sempre dá é, você pode colocar um algodão no ouvido deles, né? Igual como se ele fosse tomar banho, que você protege os condutos. Você faz a mesma coisa, coloca lá o algodãozinho. Existem outras técnicas da manta, que você envolve uma manta no corpinho dele para ele se sentir mais acolhido e ele fica mais calmo. Embora os fogos marquem as celebrações, fica o pedido de conscientização. Por favor, tenha consideração, não maltratem, não jogam fogo perto dos animais, eles ficam apavorados. Por mais que seja uma época de festas, você tenta saltar num lugar mais isolado, alguma coisa mais distante, para evitar que aconteça esse tipo de situação. Corpo de Bombeiros fiscaliza as balsas e libera show piro musical da hora da virada na Ponta Negra. O espetáculo está pronto para encantar o público humanaense com fogos estourados ao som de música da festa. Na Praia da Ponta Negra, são seis toneladas de fogos de artifício que farão o show piro musical durante a virada do ano. O material está espalhado em três balsas dispostas a 300 metros da praia, tudo vistoriado de perto pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas. Olha, já fizemos a fiscalização dos fogos de artifício aqui da região da Ponta Negra, todos eles foram aprovados, todas as embarcações. Com os fogos de artifício, tudo ok. E o público que comparecer nas festas, tanto aqui da Ponta Negra, quanto no Shopping Filipe Dau e no Amarelinho, vão poder contar com o apoio de 80 homens do Corpo de Bombeiros. São eventos que vão estar com fogos de artifício e que o Corpo de Bombeiros precisa fazer a vistoria deles. Tudo pronto, tudo verificado, agora é só esperar por 2020 com muita segurança. E vamos voltar com o repórter Tassiso Laime, ao vivo, no Complexo da Ponta Negra, onde o Governo do Estado lança a Operação Réveillon. Boa noite, Tassiso. Como é que está toda essa movimentação aí na Ponta Negra? Boa noite, Bárbara. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. Exatamente. Segurança super reforçada nas festas de Réveillon aqui na cidade de Manaus. O governador lançou agora há pouco a Operação Réveillon 2020 e vai colocar mais de 2.500 servidores da segurança pública do Estado nas ruas. 870 desses policiais, servidores, estarão aqui na Ponta Negra na festa de Ano Novo. Os outros 830 ficarão nos dois locais, no Shopping Felipe Dal e lá no Amarelinho, e pelo resto da cidade. Outros 800 vão reforçar as festas no interior do Estado. Além disso, cinco delegacias interativas estarão abertas em plantão para a população. Por aqui na Ponta Negra já está quase tudo pronto, na verdade já está tudo pronto para receber o público. É esperado mais de 250 mil pessoas aqui. Muitas dessas pessoas já estão chegando. Vamos mostrar agora aqui, muitas embarcações já estão chegando também para acompanhar os fogos de artifício que vão sair à meia-noite. Serão 10 minutos de show pirotécnico, muitos barcos prontos e muita gente chegando também. Então você pode vir já aqui para a festa para fazer esse seu ano novo com muita segurança e tranquilidade. Bárbara, volto contigo. Obrigada pelas informações, Tarcísio. No próximo bloco, mulher é presa depois de sequestrar uma criança de dois meses. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção por Quintena Coelho Atenção por Quintena Coelho